Força de um bem Quando a saudade bate forte No meu coração Levo você no pensamento Na imaginação Você é mais que um sonho É um desejo, eu sei Quero sentir o teu corpo Bem juntinho ao meu Não quero te perder Não posso te perder Ah, por favor Não vá, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá dizer adeus Eu não consigo viver Viver sem teu amor Meu corpo precisa do seu Vem dar o teu calor Vem dar o teu calor Não posso te perder Ah, por favor, não vá, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá dizer adeus Ah, por favor, não vá, não vá, não vá, não vá, não vá dizer adeus A noite, enfim, me revelou Seu corpo tão lindo E o meu prazer Foi o teu prazer De ser feliz Senti um som Dentro de mim E o teu olhar No meu olhar Calou a voz Falou por nós Eu te amei A você É a força que me faz caminhar Minha estrela guia Minha alegria Meu amanhã A você É o verso que eu mais procurei A palavra certa A frase correta Que ninguém usou Fanta 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 Música Senti o som Dentro de mim E o teu olhar, no meu olhar, calou a voz, falou por nós, eu te amei A você, é a força que me faz caminhar, minha estrela guia, minha alegria, meu amanhã A você, é o verso que eu mais procurei, a palavra certa, a frase correta, que ninguém usou A noite enfim, me revelou, seu corpo tão lindo E o meu prazer, foi o teu prazer, de ser feliz Senti o som, dentro de mim, e o teu olhar, no meu olhar, calou a voz, calou por nós, eu te amei A noite enfim As muitas lembranças que você me fez Coisas bobas, que com jeito você me mostrou Você me fez ter fé no amor Fez receber um sonho que acabou Foi com muita calma que você chegou Mãos vazias, riso triste, você me amou E hoje eu só penso em você Presença que eu sempre busquei pra mim E como explicar aos outros o que é você O que é por trás da roupa é sempre igual Como demonstrar que o que não se pode Aí você é profundo e tão real E como explicar aos outros o que é você O que é por trás da roupa é sempre igual Como demonstrar que o que não se pode Aí você é profundo e tão real Foi com muita calma que você chegou Mãos vazias, riso triste, você me ganhou E hoje eu só penso em você Presença que eu sempre busquei pra mim Se com medo me pergunto o que fazer Quando um dia como o vento o amor se desfazer As suas mãos vem me tocar Dizendo amor sem precisar falar E como explicar aos outros o que é você O que é por trás da roupa é sempre igual Como demonstrar que o que não se pode A ênfase é profunda e tão real E como explicar aos outros o que é você O que é por trás da roupa é sempre igual Quero seu corpo roçando no meu menino Dançando contente com emoção Quero seu corpo roçando no meu menino Dançando contente com emoção No forró bem arrochado Meu coração se apaixonou Você me abandonou No forró bem arrochado Meu coração se apaixonou Você me abandonou Eita coração danado Coração malvado Coração de pedra Eita coração danado Coração malvado Coração de pedra Quero esse jeito manhoso e fogoso Esse fogo aceso e dengoso No meu coração Quero esse jeito manhoso e fogoso Esse fogo aceso e dengoso No meu coração No forró bem arrochado Meu coração se apaixonou Você me abandonou No forró bem arrochado Meu coração se apaixonou Você me abandonou Eita coração danado Coração malvado Coração de pedra Eita coração danado Coração malvado Coração de pedra Coração malvado Coração malvado Coração malvado Coração malvado Coração malvado Coração de pedra Eita coração danado Eita coração danado Coração malvado Coração de pedra Eita coração danado Esse tico não é meu, esse tico não é teu Onde é que tá o tico meu, tico meu, tico meu, tico teu Bote a mão nas cadeiras, vai pra rua procurar Onde anda o tico meu, tico meu, tico meu, tico teu Bote a mão nas cadeiras e procura o tico teu No boteco do seu dedo, tico não apareceu Na praça dos viajantes, lá o tico se escondeu Sua mãe tão inocente, com o tico se bateu Que susta em ver seu tiquinho, de camisola se escondeu Ei, tico, onde é que tu tava até uma hora dessa que ninguém te achava, rapaz? Ah, baby, não se estranhe comigo, meu Deus do céu Eu tava curtindo forrar com a banda Azulute, viu? Ah, legal! Esse tico não é meu, esse tico não é teu Onde é que tá o tico meu, tico meu, tico meu, tico teu Bote a mão nas cadeiras e procura o tico teu No boteco do seu dedo, tico não apareceu Na praça dos viajantes, lá o tico se escondeu Sua mãe tão inocente, com o tico se bateu Que susta em ver seu tiquinho, de camisola se escondeu Esse tico não é meu, esse tico não é teu Onde é que tá o tico meu, tico meu, tico meu, tico teu Bota a mão nas cadeiras, vai pra rua procurar Onde é que tá o tico meu, tico meu, tico meu, tico teu Bota a mão nas cadeiras e procura o tico teu No boteco do seu dedo, tico não apareceu Na praça dos viajantes, lá o tico se escondeu Sua mãe tão inocente, com o tico se bateu Que susta em ver seu tiquinho, de camisola se escondeu Tico, tico, eu sei muito bem onde tu tava, rapaz Que é isso, bota, que tá me estranhando, é? Eu sou muito macho, viu? Eu sei o tipo de macho que você é, rapaz Ah, você duvida, é? Olha só pro meu look, ó Olha o tamanho dos meus músculos, ó Isso aqui foi muito tempo de academia, viu, seu danado? Eu sei a academia que você frequenta Eu sei muito bem Olha, olha, você tá me estranhando, hein? Eu não gosto dessas coisas, você me respeita Eu vou chamar minha mãe, viu? Tome cuidado, rapaz Tome cuidado pra sua vida A saudade de você A saudade de nós dois Dos tempos felizes que passamos juntos Solidão é o que restou A paixão que sinto agora Me maltrata sem querer Volta depressa pros meus braços, minha vida Tô sofrendo sem você Te amo e não queria Te amo e não queria que fosse assim Desse jeito Te amo e não queria que o nosso amor Não tivesse o direito Ser apenas nessa vida um amor perfeito Te amo e não queria que fosse assim Desse jeito Porque é demais o que eu sinto por você Teu toque é mais Me revira de prazer É demais Tudo que sinto por você Que quando faz Faz gostoso Faz gemer A saudade de você A saudade de nós dois Dos tempos felizes Dos tempos felizes que passamos juntos Solidão é o que restou A paixão que sinto agora Me maltrata sem querer Volta depressa pros meus braços, minha vida Tô sofrendo sem você Te amo e não queria que fosse assim Desse jeito Te amo e não queria que o nosso amor Não tivesse o direito Ser apenas nessa vida um amor perfeito Te amo e não queria que fosse assim Desse jeito Porque é demais o que eu sinto por você Teu toque é mais Me revira de prazer É demais Tudo que eu sinto por você Que quando faz Faz gostoso Faz gemer Faz gostoso 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 Segura o bicho na espora, peão Não deixe o boi te derrubar no chão Jogue esse medo pra fora Pois chegou a hora de falar com o coração Pede pra Nossa Senhora Um pouco de esperança Tá todo mundo lá fora Esperando a hora da grande festança A festa já começou E o momento chegou Quando a porteira se abriu O boi danado partiu E o cavaleiro caiu E levantou-se do chão O boi danado saiu E o povo dizendo Cuidado, peão E o cavaleiro caiu E levantou-se do chão O boi danado saiu E o povo dizendo Cuidado, peão Essa é a homenagem da banda Chegou a hora de falar com o coração Pede pra Nossa Senhora Um pouco de esperança Um pouco de esperança E o cavaleiro caiu E o cavaleiro caiu E levantou-se do chão O boi danado saiu E o povo dizendo Cuidado, peão E o cavaleiro caiu E o cavaleiro caiu Ai como é bom Arrasta pé no terreiro Usado, uma sanfone, bandeira Usado, uma sanfone, bandeira Um triângulo a te limpar Senti na pele O aroma da água de cheiro No olhar do menino faceiro Um convite para dançar Ai como é bom Arrasta pé no terreiro Usado, uma sanfone, bandeira Um triângulo a te limpar Senti na pele O aroma da água de cheiro No olhar do menino faceiro Um convite para dançar E lança coxa por coxa No passo certeiro No toque do folho De um sanfoneiro E a pele arrepia Para depois de ir pra casa Com a alma serena E achar que a noite Foi muito pequena O prazer é pra se gozar Ai como é bom Arrasta pé no terreiro Usado, uma sanfone, bandeira Um triângulo a te limpar Senti na pele O aroma da água de cheiro No olhar do menino faceiro Um convite para dançar Enquanto, uma sanfone, bandeira Um triângulo a te limpar Ai como é bom Arrasta pé no terreiro Usado, uma sanfone, bandeira Um triângulo a te limpar Senti na pele O aroma da água de cheiro No olhar do menino faceiro Um convite para dançar Ai como é bom Arrasta pé no terreiro Usado, uma sanfone, bandeira Um triângulo a te limpar Senti na pele O aroma da água de cheiro No olhar do menino faceiro Um convite para dançar E roça, coxa, coxa No passo certeiro Um toque do fole De um sanfoneiro Ver a pele arrepiar Para depois Ir pra casa Com a alma serena E achar que a noite Foi muito pequena Prazer é pra se gozar Ai como é bom Arrasta pé no terreiro Usado, uma sanfone, bandeira Um triângulo a te limpar Senti na pele O aroma da água de cheiro No olhar do menino faceiro Um convite para dançar Música Ai linda, teu balanço é demais Me amarrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Ai linda, teu balanço é demais Me amarrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Tu misturas alegria Com swing bom de ver Vai mexendo as cadeiras Faz o meu sangue ferver E eu colado no teu corpo Indo pra frente e pra trás Se demorar mais um pouco Tu me deixas muito louco Meu pavinho pega fogo E muita coisa a gente faz Ai linda, teu balanço é demais Me amarrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Ai linda, teu balanço é demais Me amarrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Tu misturas alegria Com swing bom de ver Vai mexendo as cadeiras Faz o meu sangue ferver E eu colado no teu corpo Indo pra frente e pra trás Se demorar mais um pouco Tu me deixas muito louco Meu pavinho pega fogo E muita coisa a gente faz Fantasma e multico Ai linda, teu balanço é demais Me amarrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Ai linda, teu balanço é demais Me amarrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Tu misturas alegria Com swing bom de ver Vai mexendo as cadeiras Faz o meu sangue ferver E eu colado no teu corpo Indo pra frente e pra trás Se demorar mais um pouco Tu me deixas muito louco Meu pavinho pega fogo E muita coisa a gente faz Ai linda, teu balanço é demais Me amarrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Ai linda, teu balanço é demais Ai linda, teu balanço é demais Minha marrei nesse balanço que tu faz Ai linda, teu balanço é demais E balançando muita coisa a gente faz Ai linda, teu balanço é demais Bate uma saudade no meu peito Quando me lembro do jeito que você amava Nosso amor era tão lindo Já estava acostumada Mas que destino tá zoeiro Hoje estou no desespero Você sumiu Vivo procurando em todo canto Perguntando a todo mundo Mas ninguém te viu Vivo procurando em todo canto Perguntando a todo mundo Mas ninguém te viu Volta pro teu aconchego Chega, eu quero te amar Tá sobrando pra você Sem os teus carinhos não posso ficar Volta pro teu aconchego Chega, eu quero te amar Tá sobrando pra você Sem os teus carinhos não posso ficar Bate uma saudade no meu peito Volta pro teu aconchego Volta pro teu aconchego Chega, eu quero te amar Volta pro teu aconchego Chega, eu quero te amar Volta pro teu aconchego Chega, eu quero te amar Tá sobrando pra você Tá sobrando pra você Sem os teus carinhos não posso ficar Volta pro teu aconchego Chega, eu quero te amar Tá sobrando pra você Sem os teus carinhos não posso ficar Volta pro teu aconchego Eu sei que você foi embora pra me deixar louco E eu fico aqui num tremendo sufoco Pedindo adeus Pedindo adeus para tudo acabar Você já me enfeitiçou com a tua magia Não sou mais o mesmo e a minha alegria Ela foi embora pra outro lugar Não sei o que fazer sem teu carinho Não sei o que fazer sem teu amor Você me deu a rosa com o espinho Eu choro porque tudo acabou Não sei o que fazer sem teu carinho Não sei o que fazer sem teu amor Não sei o que fazer sem teu carinho Você me deu a rosa com o espinho Eu choro porque tudo acabou Não sei o que fazer sem teu carinho Não sei o que fazer sem teu carinho Agora não tenho mais pressa pra felicidade E bato no peito a dor da saudade E a minha vida não tem mais valor Aquele banquinho da praça Aquele banquinho da praça que a gente sentava Tomava sorvete e comia cocada Fiquei tão sozinho sem ter teu calor Não sei o que fazer sem teu carinho Não sei o que fazer sem teu amor Você me deu a rosa com o espinho Eu choro porque tudo acabou Eu choro porque tudo acabou Não sei o que fazer sem teu carinho Não sei o que fazer sem teu amor Você me deu a rosa com o espinho Eu choro porque tudo acabou Tem tanta fogueira Tem tanto balão Tem tanta brincadeira Todo mundo no terreiro faz adivinhação Meu São João, eu não Meu São João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem Só porque não vem Quem tanto eu queria Dandei a faca no tronco Da bananeira, não gostei da brincadeira Santo Antônio me enganou Saí correndo lá pra beira Da fogueira, dei meu rosto Na bacia, a água se derramou Eu fiquei tão triste Eu fiquei tão triste naquele São João Porque você não veio Você não veio Alegrar meu coração Fiz uma fogueira E a noite inteira Esperei você De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer De amor perdido Coração ferido Por meu bem querer Agora a minha tristeza Mandei embora Você chegou bem na hora Meu amor chegou Vamos embora Combinar com Santo Antônio Acertar o matrimônio Que São João mandou Já é madrugada Já é madrugada Até agora Nada Vai ser grande a solidão É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria É noite de São João Vai amanhecer o dia É madrugada E não vem quem tanto eu queria Meu pitiguari Boa vai buscar A espera mata A espera mata O coração que quer amar Ansiedade sempre dói no peito Não vejo a hora de você chegar Amor ardente De paixão incontida E por toda a vida Eu vou te amar Banda Azimut Vem Amarra a corda direito Pra corda não rebentar Mas dê um nó de respeito Quero o povo satisfeito Brincando de emendar Pra emendar Os velhos estavam brincando Pra emendar E depois deram pra brigar Pra emendar A tristeza virou dó Volcou enganou vovó Na hora de emendar Força de um bem